Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje, vamos falar sobre a Moira, o novo herói do Overwatch. Muitos de vocês, provavelmente, depois que a Moira foi lançada, ficaram pensando nas habilidades dela, já que ela é um suporte, ficaram pensando se ela seria um bom suporte, quanto que ela vai curar, quanto que ela vai dar de dano, queriam saber suas mecânicas. E eu também fiquei bem curioso. E hoje, galera, a gente vai fazer exatamente isso, a gente vai tentar responder essas perguntas que provavelmente você deve ter, sobre quanto que ela cura, quanto que ela dá de dano, qual que é o range da habilidade dela, quanto tempo demora pra ela recuperar a habilidade. Então eu vou mostrar cada detalhe de cada habilidade e comparar também com os outros suportes do Overwatch. Vamos começar então pela habilidade de cura da Moira. A gente percebe aqui pela tabela, vou deixar uma tabela aí na tela pra vocês, que ela cura 50 de vida por segundo. Bom, 50 de cura por segundo é uma cura razoável. Por que que eu digo razoável? Porque comparando com outros heróis que curam no Overwatch, eu vou colocar na tela pra vocês aí a Mercy, a Ana e o Zenyatta, a gente percebe que, por exemplo, a Mercy cura 60 de vida por segundo, bom, e a Ana, ela cura 75 por tiro, né? A Ana, ela não tem uma cura contínua. E a gente pode ver que a demora pra Ana atirar é de 1.2 segundos. Então a Ana basicamente cura 75 a cada 1.2 segundos, isso se a gente não contar o tempo que ela estiver recarregando a sua sniper. Porém, ela tem uma habilidade que amplifica a sua cura. Então ela tem uma granada que vai dar 100 de cura instantaneamente e depois vai amplificar qualquer outro tipo de cura em 50%. Então se você joga a granada no seu time, qualquer personagem que cura, fizer a cura nesse personagem que tá afetado pela granada da Ana, vai receber 50% mais de cura. E o Zenyatta, galera, com o seu orb da harmonia, cura 30 de vida por segundo. Então se a gente comparar todos os suportes até agora, a Moira, ela tem sim 50 de vida por segundo, é uma cura razoável. Porém, ela não é a melhor healer do jogo no momento. O projétil da cura dela anda 30 metros por segundo. Então a cura vai chegar no teu aliado muito rapidamente. Não se preocupem. O range máximo que você pode usar habilidade é de 15 metros. Então você pode ficar 15 metros longe do seu aliado, que mesmo assim a cura vai pegar nele. Eu vou deixar uma imagem mostrando do lado, eu testando a habilidade, pra você ver mais ou menos a distância que você consegue usar a habilidade. E o tempo de recarga dela, que é uma discussão bem grande ultimamente, ela demora 45 segundos pra recuperar toda a sua cura. É um tempo muito alto, galera. Só que pra compensar isso, você tem que dar dano. Então se você der dano no inimigo, você recupera toda a sua cura em 9 segundos. Agora passando pra skill de dano dela, ela consegue aplicar 50 de dano por segundo. É aquela skill que ela fica grudada igual uma simetra. Obviamente, como eu falei, você dando dano, você consegue recuperar mais rapidamente o seu healing. Você dando dano no inimigo, você tem 61% de recuperação de healing. A habilidade pode ser usada 21 metros longe do seu inimigo. A distância de 21 metros é bem grande, galera. E eu acho que tem que ser assim mesmo, porque você tem que recuperar o seu healing. Se você tem que chegar perto do inimigo, não faria sentido ser um suporte. Você precisa ficar mais recuado atrás da linha de defesa do seu time. E obviamente não tem headshot, porque ela é meio um aimbot. Agora vamos falar um pouco do orb que ela joga pra curar, e também pra dar dano. O dano que ela consegue aplicar é de 50 por segundo, e o máximo é 200. A recuperação de vida que ela usa é 75 por segundo, e no máximo 300. Então, combinando essa habilidade com a primeira dela, ela é sim um bom healer. Por causa desse orb de cura, eu considero a Moira um melhor healer do que a Mercy. Mas a Ana ainda continua sendo a melhor, porque a Ana tem a granada que amplifica toda a cura de qualquer suporte do time, ou até mesmo um soldado colocando a sua cura no chão, vai amplificar em 50%. Então a Ana tem um potencial de cura muito alto. Mas a Moira, na minha opinião, já é o segundo melhor healer do Overwatch. O projétil tem 20 metros por segundo, ele tem uma velocidade até que razoável. Ele tem um range máximo de 5 metros, então o orb tem que estar a pelo menos 5 metros do seu alvo pra ele aplicar o healing ou o dano. A duração dele dura 10 segundos e ele pode se rebater nas paredes. Então você joga numa parede, ele vai pro outro lado e vai durar 10 segundos. E o cooldown demora 10 segundos também pra voltar a sua habilidade e você pode usar novamente. E não tem headshot, obviamente, também. Passando pra habilidade que ela fica invisível e também pode usar como escape. Ela tem uma movimentação de 18.75 metros por segundo, que é relativamente alto. E a duração é menos que um segundo, é só 0.8. Então você piscou e você já usou a habilidade e volta em 6 segundos, que é o cooldown dela. Muito boa essa habilidade porque ela é um suporte e precisa ter um escape. E finalmente chegamos na ultimate dela, que vai dar 70 de dano por segundo. Não é bastante, galera. Já testei bastante ela, eu não achei que tá roubado. Eu achei que tá um dano razoável. E ela cura 140 por segundo. Além também de recuperar 50 de vida por segundo dela mesma. Então a Moira, além de dar dano nos inimigos e curar o seu time, ela tem uma auto-regeneração, que é muito bom. E a ultimate dela você pode usar tanto em aliados, como também em inimigos ao mesmo tempo. Se tiver passando no teu aliado, você cura. Se tiver passando no teu inimigo, você dá dano. E isso é muito interessante. O range máximo dela é de 30 metros. É maior ainda que a sua habilidade que você suga o healing. E a duração é de 8 segundos. A minha análise completa aqui da Moira, na minha opinião, eu acho que ela tá equilibrada. Só fazer alguns ajustes. O herói não tá roubado. Dá pra counterar de boa. Dá pra curar bastante com ela. Só perde pra Ana, na minha opinião. A Ana ainda continua sendo o melhor healer. Mas vamos esperar ela lançar, pra ver o que vai acontecer. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever no canal, pra receber mais vídeos desse tipo. Aqui quem falou com vocês foi o White. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, eu tô indo nessa. Fui.